A entrega pela Embraer do terceiro e último jato modernizado, F-5 Tigre II, para a Força Aérea Brasileira, foi adiada novamente. O procedimento de entrega deveria ter ocorrido entre março e maio de 2020. Um contrato de abril de 2011, no valor de R$ 276 milhões, previa que a Embraer atualizasse oito aeronaves F-5 monopostos e três F-5 bipostos, comprados da Jordânia em 2007. O primeiro F-5FM da Jordânia foi recebido em outubro de 2014 e o segundo em dezembro de 2017. Posteriormente, o contrato de modernização foi reduzido para somente três aeronaves F-5F, em vez das onze inicialmente previstas. E aí O